Vamos sozinha Toca na doida, menino É ele Ele sabia que era ele, não Parabéns, não é eu não Nossa, não é doida, é menino É o povo que agradece É ele Eu sabia que era ele, não Parabéns, não é eu não É o povo que agradece Toca na doida, menino Toca na doida, menino É ele, menino É ele É ele É ele Toca na doida, menino Parabéns É o povo que agradece Felizmente eu vou ter que sair do grupo, tá? É pra sair rápido Eu vou sair porque eu quero É porque eu sou madame, Flávio Desliga essa merda aí, anda Eu vou sair É ele É ele É ele É ele Eu não sou o meu sonho! Eu não sou o meu sonho! Eu não sou o meu sonho! Aí truta, qual a notícia que você quer primeiro? A boa ou a ruim? Falava ruim, cara. A notícia ruim é que você foi preso em fragante. Tô ficando é doido, é menino? E a notícia boa é que hoje é meu pagamento. Hã? Eu não sei o que que tá acontecendo aqui. Alô? Oi, vida. Como é que é? Como é que é? Tá ficando é doido, é menino? Pelo amor de Deus! Tá onde? Vá lá! Aqui foi! Parabéns! Não é eu não! Um pouco de água que eu tinha pegado da privada ali. Joga logo! Vou jogar! Tá ficando é doido, é menino? É um pouco que agradeço! É um pouco que agradece! Vai eu! Tá ficando é doido, né? É um pouco que agradeço! É um pouco que agradeço! É um pouco que agradeço!